Alô, alô, te liguei pra te fazer um convite, que convite, bora, pra onde, toma uma no Espaço Carvalho, não vai não, eu não vai não, mas que velho joada rapaz, opa aí ó, ela disse que eu não vai não, vai chegando o São João, deixa o homem tomar uma, e essa é mais um de Eduardinho e seus teclados, se bora, vai ter uma festa lá em casa, quero todo mundo lá, Me convida meus parceiros pra gente se embriagar, chama teu amigo, teu pai, teu irmão, vou te fazer um convite, que aí, tu vai ou não, as meninas tão longeito para a gente de brazato, cerveja, bala, lata, paras, gatinha, toma, vou matar o barco reto, amigo, preste atenção, final, venta, peste, leite, só tá meu maridão, bora tomar um alô, ele vai, bora tomar um alô, ele vai, bora tomar um alô, 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 Vai ter uma festa lá em casa, quero todo mundo lá Vou convidar meus parceiros pra gente se embriagar Chama teu amigo, teu pai, teu irmão Vou te fazer um convite, e aí tu vai ou não? As meninas tão no jeito pra gente desfrazar Cerveja, balalaca, para as gatinhas tomar Vou mandar um papo reto, amigo, preste atenção Se não aguenta, bebe, leite, vou soltar, me pare, não Bora tomar um, bora tomar um, bora tomar um, bora tomar um, bora Bora pra os que não choveriam, bora Eu não vai não, bora pro bar de Mazin, rapaz Eu não vai não, bora lá pra Tio Ney, bora Eu não vai não, bora de Brede, bora pra lá, papai Eu não vai não, bora, bora Eu disse, bora tomar um, bora tomar um Eu não vai não, bora, bora, saca essa velha de lá Eu não vai não, beija, manda ele dormir Eu não vai não, sacode Alô, bom Jesus da Lapa, tamo chegando aí E o zap é 73981-490009 É só sucesso Eu não vai não, ele vai sim É o forró da tequila Alô, Edinho Mixador estourado Essa vai pra você Viciar Vem O mundo gira, fila, anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de isso Vai, passa a vez Vai, passa a vez E nesse balu da balada E veja quem não fez Faz alegria, curtição Eu vou ficar com as três Empurra! Vai! Pode o namoro acabar Só não pode acabar Tequila, manda tequila Desce tequila Não tô apogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Manda tequila Desce tequila Pode o namoro acabar Só não pode acabar tequila Manda tequila Desce tequila Não tô apogando mágoa Só tô curtindo a vida Manda tequila Desce tequila Pode trazer tequila E a gente toma E solinho de escarada O mundo gira, fila, anda e alguém vai perder a vez Vai, passa a vez Vai, passa a vez Até o dólar se valorize e você fica atrás de isso Vai, passa a vez Vai, passa a vez E nesse embalo da balada e beija quem não fez Faz alegria, curtição Eu vou ficar com as três Empurra! Pode o namoro acabar Só não pode acabar tequila Manda tequila Desce tequila Não tô apogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Manda tequila Vai, vai! Pode o namoro acabar Só não pode acabar tequila Manda tequila Desce tequila Não tô apogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Joga bem baixinho agora Joga bem baixinho Pode trazer a tequila que a gente toma, negão Olha os abubos estralando Vai, vai! Não tô apogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Joga pra cima Vai! Pode o namoro acabar Só não pode acabar tequila Manda tequila Desce tequila Não tô apogando mágoa Eu só tô curtindo a vida Desce tequila Manda tequila Rapaz Tô com a vontade de tomar uma tequila Vamos trabalhar Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas tu faz viver aonde eu sempre fui Foi difícil entender que o mundo dura pouco E as vezes o povo faz muita gente feliz Com o povo hoje eu vejo as mil de som Comprou toda a conversa, beijei a melhor Colecionei caos da Hot Wheels Viaja, vai jogando, é de pó Preciso de tão povo pra sorrir Mesmo sem visitar a de Ceilândia Eu não troco por duas, vai a meu país Na metade da minha Ceilândia A mente se grava e avisa na rua Que só deu cinco de manhã Mas fica a vontade Acende o narguilho com aquele cheirinho de hortelã Então a decisão desse corpo está pão E por trabalhar vai girar Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça o mundo no quadrado Comprou tudo o suor junto em 10 mil de som Comprou toda a conversa, beijei a melhor Colecionei caos da Hot Wheels Viaja, vai jogando, é de pó Preciso de tão povo pra sorrir Mesmo sem visitar a de Ceilândia Eu não troco por duas, vai a meu país Na metade da minha Ceilândia A mente se grava e avisa na rua Que só deu cinco de manhã Mas fica a vontade Acende o narguilho com aquele cheirinho de hortelã Então a decisão desse corpo está pão E por trabalhar vai girar Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça o mundo no quadrado Alô, Gabiarra! Alô, Zaneto! Alô, Gabiarra Notícia! O site do Povão! Sonar! Difici entender que esse tempo é nada Mas eu faço viver aonde eu sempre Difici entender que muito dura pouco Na cruz o povo faz muita gente feliz Com fruto do suor, joguei 10 mil de som Com fruto da conversa, beijei a melhor Colecionei caos da Hot Wheels Viaja, vai jogando, é de pó Preciso de tão povo pra sorrir Mesmo sem visitar a de Ceilândia Eu não troco por duas, vai a meu país Na metade da minha Ceilândia A mente se grava e a vida na rua Que só desce o de manhã Mas fica a vontade e acende o naquilo E com aquele cheirinho de hortelã E tope esse som desse corpo de sapão E que o trabalho vai girar Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do 1 no quadrador E seu Eduardo e seus teclados Tá tocando o São João Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que eu sei Você faz de mim neném Me cumprindo de carinho Sou igual um passarinho E sua gaiola me entendeu Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Eu tô nem neném Bonitinho Safadinho Você me conha como eu Você me conha como eu Bonitinho Safadinho Você me conha como eu Você faz de mim neném Quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho tão negoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Não neném pra nossa casa Mas vem que até agora não nasceu Eu comenei Bonitinho Safadinho Você me conha como 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 eu Você faz de mim seus teclados Só que o povo gosta É pra tocar no São João Você faz de mim neném, você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero, cuida bem do que eu sei Você faz de mim neném, me cumprindo de carinho Sou igual um passarinho, sua gaiola me prendeu Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu com o neném Bonitinho, safadinho, escaradinho que é do ardinho com o neném Bonitinho, safadinho, cê mergonha como eu Você faz de mim neném, quando a gente tá na cama Você fala que me ama, diz que tudo aqui neném Você faz de mim neném, molequinho tão vingoso E eu fico curioso, porque você me prometeu Um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu com o neném Bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Um neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu Você é do ardinho e seus teclados ao vivo O som que o povo gosta, é pra tocar no São João Só no cheiro do chinelo Alô, esquinau, choperia Alô, restaurante da glória Em Ibirapuã, Bahia Dessa sexta-feira agitada Hoje na favela tem balada Hoje não vou de carro, eu vou é de cavalo Fazendo aquele maior arrascão O meu bala em funk é diferente A mulherada toda vem com a gente Se eu tô em São Paulo, ou no Rio de Janeiro Os nó da Tino gritam tchê-tchê-tchê Vamos tomar pitú, vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Vamos tomar pitú, vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Vamos tomar pitú Vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Alô, posto gravações Vou morar no Jornápolis, gravando tudo Qualidade na medida certa Com certeza Dessa sexta-feira agitada Hoje na favela tem balada Hoje não vou de carro, eu vou é de cavalo Fazendo aquele maior arrascão O meu bala em funk é diferente A mulherada toda vem com a gente Se eu tô em São Paulo, ou no Rio de Janeiro Os nó da Tino gritam tchê-tchê Vamos tomar pitú, vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Vamos tomar pitú, vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Vamos tomar pitú, vamos gastar dinheiro O bala em funk hoje é do MC Vaqueiro Alô, Jornápolis Produções Vou mandando tudo, hein Esse é o cara E pro Rodrigo, mandou É forrada Alô, Zé do Forró, essa é sua, meu filho Segura aí Essa é a história de São Pedro e São João Lá no meu sertão Lá no meu sertão quer dizer muita folia Na minha cidade o mais forte é o Pedrão Que arrasta a multidão para o Napoli e Bahia Na minha cidade o mais forte é o Pedrão Que arrasta a multidão para o Napoli e Bahia Na minha cidade é terra de muita cultura Nasceu a ribaçaia e também Jota Bernal Cheiro de forró Marcelo Maroni, o Henrique Rua E tem o Zé do Forró Tem Milton Guerreiro e Valzina Acordeon Tem pipocedo, sapatilha do forró E o Axé e Cia que toca no moliteiro Forró de mão beijada e tigrão do forró E o Axé e Cia que toca no moliteiro Forró de mão beijada e tigrão do forró Eu Napoli, eu Napoli É na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu Napoli, eu Napoli É do lado em outros teclados, o forró é bem melhor Eu Napoli, eu Napoli É na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu na polícia, eu na polícia, é no sul da Bahia, princesinha do forró É pra tocar no São João, balança menino Essa história de São Pedro e São João, lá no meu sertão quer dizer muita polícia Na minha cidade o mais forte é o Pedrão, que arrasta a multidão para eu na Polícia Bahia Na minha cidade o mais forte é o Pedrão, que arrasta a multidão para eu na Polícia Bahia Na minha cidade é terra de muita cultura, nasceu Arribaçaia e também Jota Bernal Cheiro de forró, Marcelo Marrone, o Henrique Juan e tem o Zé do forró Tem mil do guerreiro e Valzina Cordeon, tem fipocês e sapatilha do forró Frio, a ché e cia que toca no mundo inteiro, forró de mão beijada e tigrão do forró Frio, a ché e cia que toca no mundo inteiro, forró de mão beijada e tigrão do forró Eu na Polícia, eu na Polícia, é na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu na Polícia, eu na Polícia, o Eduardinho dos teclados do forró é bem melhor Eu na Polícia, eu na Polícia, é na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu na Polícia, eu na Polícia, é no sul da Bahia princesinha do forró Eu na Polícia, eu na Polícia, é na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu na Polícia, eu na Polícia, é no sul da Bahia princesinha do forró Eu na Polícia, eu na Polícia, é na minha cidade que São Pedro é bem melhor Eu na Polícia, eu na Polícia, é no sul da Bahia princesinha do forró Se Eduardinho e seus teclados, são que o povo gosta Alô Bato Paraíba, alô Itarantia FM, divulga que é sucesso Vamos com a Rosa Se Eduardinho e seus teclados, são que o povo gosta Pra tocar no São João, vamos com a Rosa Essa noite eu te prometo amor, te dará surpresa Vai ter muito amor, depois do amor vai ter sobremesa Aí você vai ver, vou te enlouquecer, te amar Aí você vai ver, vou te enlouquecer, te amar Eu te garanto, vou fazer com que você nunca esqueça Essa noite eu vou fazer valer, você vai enlouquecer Prepara o vinho, a lanche e vamos beber, vamos sim Hoje a noite é nossa, vai ficar na história Vai gambar, me gambar Vai me amar, sem parar Agora eu quero chamar pra cantar comigo essa música A minha amiga Raíla Rodrigues Eu também prometo meu amor, te dará surpresa Vai ter muito amor, depois do amor vai ter sobremesa E aí você vai ver, vou te enlouquecer, te amar E aí você vai ver, vou te enlouquecer, te amar Eu te garanto, vou fazer com que você nunca esqueça Essa noite eu vou fazer valer, você vai enlouquecer Prepara o vinho, eu já chego aí, vamos beber, vamos vestir Hoje a noite é nossa, vai ficar na história Vai me amar e gambar Vai me amar, sem parar Vai me amar e gambar Vai me amar, sem parar Valeu Eduardinho, foi bom cantar com você O prazer é todo meu É isso aí, tamo junto e misturado Fechou? Eduardinho e seus teclados O som que o povo gosta É pra tocar no São João Alô, putu, gravações, gravando tudo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá de espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Me foi divertido Me trair Eu nunca me traí Ela voltou a pôr, estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma briga, de uma amiga Já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá de espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Me foi divertido Me traí Eu nunca me traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Todo mundo sabe Que eu vim no interior Me liguei na fazenda Toma tudo, senhor Escuta aí, doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente Mas é o babu com a mão Escuta aí, doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente Mas é o babu com a mão Meu serviz é meu cavalo Aqui é meu cartão Descentas gama de ouro Eu tenho aqui no meu cordão A mulher é do inocência Quando eu chego na cidade Me beijando, fica doido Porque já sabe Vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Todo mundo sabe que eu vi no interior Liguei na fazenda Toma tudo, senhor Escuta aí, doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente Mas é o babão com a mão Escuta aí, doidinho Respeita meu sertão Aqui é diferente Mas é o babão com a mão Meu serviz é meu cavalo Chicote é meu cartão Descentas gama de ouro Eu tenho aqui no meu cordão A mulher é do inocência Quando eu chego na cidade Me beijando, fica doido Porque já sabe Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Tu vaqueiro atualizado Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá estourado Olha aqui Solinho descarado rapaz, setuadinho e seus teclados, o som que o povo gosta